Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Brasil Olímpico. A gente começa o programa de hoje mostrando como foi o Fórum Internacional do Esporte. É um evento promovido pela Odessur, mas que nesse ano o COBE teve a honra de organizar aqui no Rio de Janeiro. A Odessur nos contemplou com esses eventos, que são eventos cujas atividades nós já exercemos no dia a dia do Comitê Olímpico do Brasil. E evidentemente com a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho para a América do Sul e uma interação com todos os demais comitês olímpicos da América do Sul. O Brasil em muitas áreas no movimento olímpico ele é líder, mas entendemos também que é necessário também estar atento a tudo que ocorre em termos de organização, de transparência, em gestão. Bom, falando de temas muito atuales e muito importantes, mulher, deporte, equidade e deporte seguro. Bom, comissão de atletas e a labor dos atletas dentro dos diferentes comitês olímpicos. Temas super importantes para nós. Morei 13 anos em diferentes projetos aqui no Rio e tenho visto o crescimento e a evolução do Comitê Olímpico do Brasil, não somente na qualidade de organização de eventos, mas também nos resultados dos atletas, tanto nos Jogos Sul-americanos, Pan-americanos, classificadores para os Jogos Olímpicos e também fazendo uma história igualável. O Brasil nos Jogos Olímpicos, esperamos grandes resultados no París. Nosso mundo, o mundo americano, temos 41 países em Pan & Sport, países muito grandes, muito poderosos, mas também países muito pequenos e com muita necessidade. Então, o lindo de este encontro é poder compartilhar, que Brasil nos conte a forma que Brasil chegou a ser o grande que é Brasil no mundo do deporte. E um dos temas tratados no fórum foi a sustentabilidade. É um dos assuntos mais importantes nos dias atuais e é nele que o COBE tem se engajado cada vez mais. O tema da sustentabilidade é muito relevante e no ambiente esportivo não é diferente. Então, a gente aqui está reunindo alguns comitês olímpicos nacionais com a oportunidade de integrar ideias, trocar ideias, compartilhar o que já foi feito e o que está sendo planejado no futuro. E o Brasil, da mesma forma, está apresentando o seu plano de ação também com ações sociais, ambientais e de governança. O Comitê Olímpico Internacional lidera esse processo de fazer com que os comitês olímpicos entendam a necessidade de ter o seu planejamento e a sua programação alicerçadas sobre as regras de sustentabilidade do planeta. O tempo da sustentabilidade, ele é transversal em todos os segmentos que nós atuamos. E o COBE tem um protagonismo importante nessa área e a vinda deles consolida nesse nosso trabalho. E, naturalmente, vai haver uma interação muito grande com a nossa equipe. E aí sim virão novas ideias e novas oportunidades para todos nós. A final do encontro, esperamos que todos os comitês que participam sejam mais informados sobre as informações técnicas para implementar o marco de ação climática, para implementar outras medidas de sustentabilidade. e os comitês olímpicos que ainda não firmaram o marco estão convencidos para fazer isso e para poder começar esse caminho de sustentabilidade. Muito legal essa iniciativa do COBE. A sustentabilidade é um tema que tem que estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E olha só, a seleção brasileira de judô já está convocada para os Jogos Olímpicos Paris 2024. E a gente vai conferir agora como foi esse dia tão importante para essa modalidade. Hoje nós realizamos a convocação da seleção brasileira que vai participar dos Jogos Olímpicos de Paris. E eu poderia resumir essa convocação em duas palavras. Uma delas é a convicção e a outra palavra é a esperança. É a esperança de um trabalho que nós vamos realizar nos próximos meses e que nós vamos deixar a nossa equipe preparada e competitiva para que no maior evento do mundo nós tenhamos aí a possibilidade de conquista de medalha. Eu analiso de uma forma bem simples. Elas conquistaram a Vale. Ao decorrer do ciclo teve muitas competições, treinamentos. E essas atletas se destacaram ao decorrer do ciclo, durante os quatro anos. As atletas convocadas hoje foram os pesos menos de 52 quilos, Larissa Pimenta. Menos de 57 quilos, Rafaela Silva. Menos de 78 quilos, Mayra Guiá. Mais de 78 quilos, Beatriz Souza. E assim, eu estou muito feliz de estar hoje à frente da seleção. Eu acredito muito no potencial de cada uma das meninas. Convocamos então seis atletas hoje. Até 66 quilos, o atleta William Lima. Até 73 quilos, o atleta Daniel Carguinim. Até 81 quilos, o atleta Guilherme Schmidt. Até 90 quilos, o atleta Rafael Macedo. Até 100 quilos, o atleta Leonardo Gonçalves. E acima de 100 quilos, nosso gui medalhista olímpico, o atleta Rafael Silva. Cada Olimpíada é diferente, é um momento diferente da sua vida. Então, eu acho que a experiência é uma coisa legal para trazer essa calma. Mas ao mesmo tempo, essa energia de querer muito buscar um resultado é algo que tem que estar lá no dia. Nós trabalhamos para manter a tradição, buscar resultados até melhores do que em alguns ciclos anteriores. O Cida pode esperar que os atletas vão se doar o máximo, vão à busca da sua medalha olímpica. Não tenho como lhe informar a cor, porque é um processo ao decorrer do dia, da competição, do minuto, dos segundos, dos adversários. Mas eu acredito bastante que todos vão fazer o melhor possível naquele tablado. Boa sorte a todos esses grandes nomes do judô brasileiro lá em Paris. E olha só, a gente termina o programa de hoje falando de um assunto muito especial. O COBE lançou mais um documentário original, Balubê, Drama e Glória de um Gladiador, conta a história de um dos maiores cavalos de todos os tempos no hipismo, dono de duas medalhas olímpicas. E um detalhe, hein? Eu tive a honra de ser o diretor dessa obra. Vamos ver como é que foi o lançamento. Hoje nós estamos fazendo a festa dos melhores de 2023. O Hipismo Brasil 2023. E também, junto com essa festa, nós fizemos o lançamento do documentário do cavalo Balubê. E esse documentário foi produzido pelo COBE. É a preservação da memória olímpica, né? Esse documentário, o nosso segundo documentário, uma ideia excelente da nossa parte de comunicação. Foi um sucesso. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade da história contada e da forma como foi contada. A gente está muito feliz de lançar hoje o documentário sobre o Balubê do Rui, é um dos maiores cavalos da história do hipismo. Foi um trabalho muito legal que a gente fez. Entrevistamos personagens muito importantes na história do Balubê, o próprio Rodrigo Pessoa. Eu acho que eles conseguiram pontualizar realmente como foi a história, a sensibilidade, que é um conjunto. E foi muito bacana poder presenciar a reação da comunidade, uma parte da comunidade aqui no Brasil sobre o documentário. Mas o que me deixa mais feliz é essa iniciativa do COBE, que vai ter um legado, um documentário desse cavalo que foi tão importante para o esporte nacional. Me deixa muito feliz de poder ter esse documentário feito e pronto. Não é projeto, não é ideia. É alguma coisa de vir realizado e eu fico muito feliz por isso. A gente tentou mostrar essa trajetória toda dele, a trajetória de muitos títulos, muitas conquistas, mas também de muita superação. Um cavalo que ficou marcado por uma frustração olímpica, mas depois pela medalha de ouro. Então nada melhor do que a gente lançar esse documentário em uma festa, um prêmio tão importante como esse evento aqui de hoje. Convido todos aí no canal Olímpico Brasileiro para poder assistir o documentário do Balubê, a história dele, os altos, os baixos e que todo mundo passe um bom momento e venha praticar o hipismo e que isso dê a vontade de praticar hipismo. Quem quiser acompanhar, assistir o documentário na íntegra, é só entrar lá no YouTube do Time Brasil. E a gente fica por aqui com o programa de hoje. Não se esqueçam de seguir todas as nossas redes sociais. Está aqui na tela, arroba Time Brasil. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Brasil Olímpico. Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Brasil.